Eu quero o som dessa imagem, pra você ver o que um raio pode provocar. Quer ver? Palitócio, você tem entrevista com o homem aí, Palitócio? Você quer um monstro? O João Batista, enquanto isso me dá imagem de alagamento aí. Procura, enquanto você tiver entrevista com esse homem aí, você me avisa aí. Enquanto isso, imagem de alagamento aqui, da região da Zona Leste de São Paulo. Dificuldade para o paulistano voltar pra casa hoje. Qual o caminho da chuva? Já já o Tomás Garcia, que continua comigo, vai dar pra você. O Palitócio, me roda a entrevista com o João Batista, sobre aquele raio, imagem impressionante que caiu lá em Curitiba. Meu Deus, João Batista, como é que você gravou isso aí? Você tá gravando o que pra, de repente, gravar o raio? Isso aí é uma cada um milhão de vezes. Você que nem ganhar na loteria, melhor que você tivesse conseguido ganhar na loteria. Mas é impressionante essa imagem de sua. Oi, João. Opa, boa tarde. Boa tarde. Como é que você gravou isso aí? Por que, por causa de que que você tava gravando isso aí? Cara, pura sorte. Lugar certo, hora certa. Que coisa, hein? Então, é... Mas que loucura. Noite de sexta, eu tava fazendo um vídeo e fazendo uns prints da tela pra pegar algumas imagens de raio. E no sábado, por volta das 18 horas, foi quando minha esposa me chamou e falou, olha, dá uma olhada lá, você que gosta de filmar isso aí, tá dando uns raios bem fortes. Aí eu me posicionei na sacada e fui fazer um videozinho, né? E foi pura sorte, porque em um minuto e vinte de vídeo eu consegui flagrar esse vídeo, esse raio dando bem no poste, em frente e em casa. Ô, João, mas é uma imagem impressionante. Eu, como essa imagem de raio, eu nunca tinha visto em zona urbana. Eu não vi mesmo em zona urbana, eu nunca vi, não.